Voltamos ao vivo com Cidadania e antes de continuar a conversa aqui com o professor Menegá, vamos conversar com a Mariana Baerle, que hoje ela vai falar sobre uma iniciativa que está melhorando a acessibilidade em bares e restaurantes, Mariana. É isso mesmo. Boa noite, Lena, convidado. E boa noite você que nos assiste. A Prefeitura de Novo Hamburgo está com uma iniciativa importante. Agora os donos de restaurantes, bares, cafés e também da rede hoteleira podem solicitar gratuitamente a confecção de cardápios em braile. Isso vai beneficiar toda a região, pessoas que circulam ali em Novo Hamburgo e vão ter essa acessibilidade nos espaços, nos ambientes de restaurantes e bares. Então quem quiser solicitar, a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência diz que a receptividade nesses estabelecimentos está sendo bem alta. Então os donos desses locais podem entrar em contato através do e-mail que está aparecendo no nosso vídeo. Portadores de Deficiência, arroba, novomburgo.rs.gov.br e também está no nosso Facebook do Cidadania, Lena. Ótimo, Mariana. E hoje é sexta-feira, temos uma dica cultural também? Também, Lena. Há pouco tempo a gente trouxe, inclusive, aqui no Cidadania, a protagonista da peça, A Menina do Cabelo Vermelho. E essa peça está começando uma nova temporada nesse final de semana e ela tem um destaque. A temporada toda vai contar com audiodescrição. É a primeira vez que isso acontece no Rio Grande do Sul, a Companhia Las Brujas está inovando, né? Todas as peças dessa temporada começam amanhã, dia 5, vai até dia 20 de abril com audiodescrição. E essa audiodescrição vai ser aberta, ou seja, todas as pessoas que estiverem no teatro vão acompanhar a peça com essa acessibilidade, que inicialmente é para pessoas com deficiência visual, mas ali todos vão ter oportunidade de ver na prática como é que isso funciona, a descrição do cenário, dos figurinos e de todas as ações que acontecem durante a peça. E o público é convidado também para tocar os elementos do cenário, conhecer o figurino mais de perto, e isso facilita bastante a questão do acesso de quem tem baixa visão, é cego, e pessoas com outros tipos de deficiência também podem se beneficiar com essa iniciativa. Então é muito importante tanto essa questão do cardápio em braile, quanto a preocupação da Companhia de Teatro com Acessibilidade, porque só no Rio Grande do Sul são 2 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência. E eu acho que isso já demonstra uma mudança de comportamento, na medida que a gente começa a pensar esse público enquanto consumidor, aí em todos os espaços, tanto em espaços de alimentação, quanto espaços de cultura. Então fica os nossos parabéns, a gente espera acompanhar outras iniciativas como essa, né Helena? É verdade, a gente fala aqui dentro, professor, temos que nos adaptar com o clima, mas também com nós mesmos e com as nossas singularidades. Com certeza, e singularidades que sempre dizem respeito à cultura, porque um elemento que vai ser importante com o aquecimento global e as mudanças climáticas é que os impactos vão fazer as pessoas se moverem. Então, que é o que já está em curso, quer dizer, a grandes migrações humanas, e nós vamos ter que lidar com culturas diferentes na nossa própria cidade. Temos que aprender, né? Temos que aprender. Esse é o grande aprendizado. Mariana, obrigada, então, bom fim de semana. Igualmente. E a gente continua aqui agora o bate-papo, porque o professor, são os vários períodos da história, resumidamente seria isso, e a influência humana em cada um desses processos seria a palestra que vai ser na próxima terça-feira na Livraria Cultura. Isso, as grandes visões da Terra que a humanidade produziu ao longo de sua epopeia em se adaptar às mudanças da Terra. Então, a Terra é sempre um planeta dinâmico. E os humanos, em qualquer época de sua história, sempre empregaram o melhor de suas energias e do seu conhecimento para escolher o lugar mais adequado para se assentarem, para viverem. Então, nenhum grupo humano estabeleceu cidades, aldeias, sem um grande esforço cognitivo, um grande esforço de conhecimento. E esse esforço de conhecimento foi reunido ao longo da história humana em várias modalidades de conhecimento, desde o mito, lá com os povos mais antigos, desde os sumérios, os egípcios, ou os nossos índios aqui no Brasil, os caingangues, os guaranis, etc., os incas nos Andes. Cada povo tem, digamos, um mito, uma visão do lugar em que vive. E esse mito, ele responde a esse lugar. Os sumérios, por exemplo, eles diziam que os primeiros humanos vieram do barro. Claro, eles vivem nas margens barrentas do rio Frates e Tigre, não é? Mas já para os nossos índios lá na Amazônia, eles acham que os primeiros humanos vieram das sementes, das frutas. Claro, porque a Amazônia, ela é um cobertor verde, como eles dizem. Então, cada povo, ele desenha uma visão da Terra de acordo com o lugar em que vive. Com o advento da razão, depois a Idade Média e a ciência, nós acabamos desenvolvendo outras visões muito interessantes, como, por exemplo, o momento magnífico, né? Em que a humanidade pensou pela primeira vez que haveria um centro da Terra. Quem foi que desenhou pela primeira vez uma viagem ao centro da Terra? Com certeza não foi o Gílio Verne, né? O Gílio Verne já tem uma imagem científica do centro da Terra, mas foi um poeta, né? Foi ninguém menos que Dante Alighieri. Não é limpo, foi. Então, a conferência, ela vai explorando como que as ideias sobre o mundo, elas, às vezes, surgem antes na poesia e depois a ciência, então, toma ela e desenvolve, né? Com um aspecto quantitativo. Essa é a primeira, né? De uma série de palestras que são promovidas pela Fundação Gaia. O senhor continua depois ou são palestras com outras pessoas, com outros professores? Sim, em geral, são com outros pesquisadores, outras pessoas, que vão falar, então, sobre visões, né? Visões da Terra, visões de uma agricultura orgânica, visões de novas possibilidades de uma habitação sustentável e menos impactante. Então, são as grandes visões que nós precisamos ter para enfrentar o século XXI, né? Para enfrentar o aquecimento global e conseguirmos construir uma cultura mais sustentável, menos impactante, em maior sintonia com a dinâmica da Terra e, por isso, mais humanista, né? A questão da natureza é importante para nós porque ela nos obriga a reconhecer os nossos limites, né? Por um lado, a tecnologia nos dá a ideia de que nós somos plenipotenciários, né? Esse é um grande dogma. Cuidado, nós temos que ter um cuidado, a tecnologia não pode tudo. Por outro lado, né? A ideia de que nós temos que ter limites nos faz mais conscientes, no sentido de construir uma cultura humanista, né? Que tenha mais presente valores humanos, né? Do que propriamente valores meramente econômicos. É uma conferência e um bate-papo ao mesmo tempo. Sim. Estou vindo aqui porque é agora, então, na próxima terça-feira, dia 8, na Livraria Cultura, no auditório da Livraria Cultura, que fica lá na Zona Norte, no Bourbon, né? Isso. No prédio do Bourbon, a partir das 19h30, com entrada franca. Isso mesmo. É melhor ainda, poder conversar sobre tudo isso, um pouco também sobre o relatório de IPCC, quem sabe. Claro, porque a importância dessa conferência é exatamente isso. Trata o presente, o momento do presente. Qual é a visão da Terra que hoje ela nos faz dimensionar, por um lado, o tamanho da humanidade no planeta que vivemos. Nós somos já 7 bilhões de habitantes, então nós mesmos não temos uma consciência do tamanho da humanidade. Achamos que nós somos ainda poucas aldeias. A gente olha na nossa aldeia aqui. Mas, professora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. É um prazer. Não tinha vindo aqui no nosso canal. Não tinha vindo, muito bonito o cenário. Fazia tempo que não vinha aqui no programa. Mas, obrigada, sucesso lá na conferência, nos seus trabalhos de pesquisa. E nós agradecemos, é claro, a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri